Galera, bem-vindo aí ao nosso canal. Se inscreve no canal Importante para o Crescimento. O canal vem crescendo muito graças a vocês. O Carlos Augusto Montenegro deu uma entrevista no canal do Fabiano Bandeira, muito boa, e ele falou sobre a volta do futebol. Ele falou que se fosse o Botafogo nessa volta foita, a imprensa estaria caindo em cima. E como é o Flamengo, deu uma amenizada. Eu vou ler aqui o trecho que ele falou sobre, não só o Flamengo, falou sobre o Grêmio, sobre o Inter, e eu vou ver o que vocês acham aí, se realmente foi pesada ou não. Se quem estivesse na liderança por essa volta foita, atabalhoada, e de qualquer forma fosse outro clube, a imprensa já teria crucificado há muito tempo. O Flamengo ganhou bastante recentemente, por méritos próprios. Mas as instituições têm que ser grandes dentro e fora de campo. O Flamengo, até pressionado pela parte financeira, Gabigol custou R$ 95 milhões. O clube esperava a receita da Libertadores, Campeonato Brasileiro, e óbvio que está sentindo o peso. Não só também no Campeonato Brasileiro, estádio cheio, patrocinadores. A televisão não estão pagando jogadores comprados em dólar. Tiveram aumento de 40%, e continuam com a folha de pagamento emplacada, de 8 vezes a 10 vezes maior do que o do Botafogo. Sem receita e desesperados, não adianta desespero nessa hora. Vida humana acima de tudo. Isso é a primeira coisa, depois vem o campeonato. Estamos vivendo uma pandemia que ninguém imaginava. Não há vacina, nem prognóstico. Hoje vi uma notícia que tem anticorpos. Não está imune. O Flamengo, desde o dia 21 de abril, quer a volta aos treinos. Aí o massagista morreu, estava 40 anos no clube, pensei que ia sossegar. Mas na semana seguinte, querem voltar a fazer teste, 28 pessoas estão contaminadas. É uma irresponsabilidade. Propagada em progressão geométrica. Treina e leve para casa ou vivo. Tire a pessoa de casa, arrisca a vida dela e de familiares. Comparo com universitários que estão em casa protegidos, assim como os professores. Não a hora que puderem voltar, a gente volta a treinar. Grêmio e Internacional também tentaram ser afoito. Havia três jogadores infectados. Prefeito e governador mandou parar tudo. Porque essa ansiedade e fobia de voltar ao futebol, deu o futebol ter que voltar. Não há atividade essencial. Sentimos falta, é claro. Vi todos os jogos do campeonato alemão esse fim de semana. Foi chatíssimo. Mas ainda sem torcida, me chamou a atenção a quantidade de lesões. Jogadores não estão acostumados a ficar tanto tempo sem treinar. Era a chance de o futebol brasileiro entrar em um calendário universal. É o único da contramão. Querendo o futebol da maneira no europeu. Quando falo em mudança do calendário, os 27 de federação ficam horrorizados e arrepiados. Não falo em matar ou ganhar pão deles. Falo em mudar de janeiro para agosto. Deixar de ser de setembro a maioria do campeonato brasileiro. De setembro a maio o campeonato brasileiro. Falei errado. Com complexões de mata-mata no meio, parando na data firme, com todo mundo sabendo que são janelas. Não sei que o pessoal tem capacidade de pensar grande no futuro. Não tem justificativa de mudar. Resumindo, galera. Ele está falando aqui sobre essa situação das contas do Flamengo. Que está afoito. O Grêmio e o Inter também estão. O Montenegro deu uma entrevista super dura. Que o canal já vinha abordado. O Flamengo fez um investimento muito grande. Mas quem tem que determinar isso são... O pessoal do Ministério de Saúde. As pessoas envolvidas para o futebol voltar. E aí, torcedor. Você acha que o Flamengo, Grêmio e Inter estão afoito? Acha que o Montenegro foi pesado demais? Ou acha que ele não foi pesado? Deixe sua opinião. Deixe seus comentários. O canal vem crescendo graças a vocês. Mas hoje, em 5 horas, vai ter Perreco. Jogador que passou na base dos anos 80 aqui no canal. Então, conto com a ajuda de vocês aí para mandar mensagem. Participar. O canal que mais fala com ex-jogadores é aqui. E a gente está trazendo a história do Botafogo sendo contada dentro do canal. Valeu, galera. Qualquer novidade do Botafogo. A gente volta independente da hora. Muito obrigado pela audiência. E até o próximo vídeo. Valeu.